E aí 0 para a Bahia, também 0 para a Bahia de Feira, aqui A decisão de saúde está do Bahia, não? 2,19 aqui na Vila, não? 5,6, na Vila, não vou! Aqui a gente vai ver O cara com o bolo, é que eu consigo, uma grande chance ali para mim A contagem aqui não perdeu o tempo Já tem a magnífica aqui na arena Daipopaponte Nova Bahia Brasil Do gigante do Magameirão, 0 para a Bahia Também 0 para o time do Bahia de Feira No clássico das Tônias do Futebol da Bahia O ataque do Bahia de Feira, o coração do Belém O ataque do Bahia de Feira, o coração do Belém No clássico das Tônias do Futebol da Bahia de Feira, o Bolo da Bahia de Feira O Caíque, cartão amarelo para o Caíque O time do Bahia O Atlântico das Tônias do Futebol da Bahiazim O Atlântico das Tônias do Câmbio da Bahia de Feira O Atlântico das Tônias do Tônias do Futebol da Bahia de Feira O esporte é vivo, é saúde e alegria, pratiquem qualquer, respostar e praticar os esportivos, e viva a vida e a comunhão. Zero para a Bahia de Pernas, zero para o tricolo da Nação do Bahia, o nação tricolo do esporte do Bahia se mata para o ataque ali, tipo Bahia, primeiro das camadas da ponta esquerda, organizatório de ponta esquerda. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a 4ª vitória, sempre a nossa criança, tocou ali pela ponta esquerda, com o ataque do Bahia, o esporte é vindo, a saúde e alegria, pratiquem qualquer, respostar e dar esportivo, e viva a vida e a economia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem tanta luz da esperança. Final de segunda, ponta direita, ataque o tremendão da Vila e Santana Bahia, Brasil, esporte é vindo, a saúde e alegria, pratiquem com a pena, as modalidades esportivas e viva a vida, a gente vai ter a bola, a gente vai ter a cadeia do Bahia, a expectativa ali, corta a saca de gol, ainda ataque do Bahia do Feiro, a ponta esquerda, agora se aperta a saca, a bola 2,1, melhor para o jogador daquipe do Bahia, e a torcida agita, a galera te golou, ainda ficou com o time tremendão, se manda ali, pela ponta esquerda, 2 contra 1, o time do Bahia se manda pela cidade, perdão aí, para o ataque da cidade, equipe do Bahia do Feiro, que organiza o setor de ataque da equipe, tem que ver em Santana Bahia, Brasil, já ficou aqui pela ponta esquerda, ali, aperta a saca do Bahia, a vida vai para o, 4 da equipe do Bahia do Feiro, toca a bola 3 para o 11, agora sim, até as umas até, para o campo da equipe, do tremendão, vai dominando o setor americano da equipe, do Bahia do Feiro, da equipe do Feiro, Tchau, tchau. 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 Tchau.